Cara, a banda, inicialmente ela começou em 2007, era eu e o Vitor, pra quem não sabe, nós somos primos, infelizmente. Vocês são primos? Somos. E aí a gente começou a tocar com mais dois amigos de colégio, e o Gui e o Pedro tinham outra banda, e a gente conhecia o Pedro da escola também, e o Pedro era amigo do Gui, enfim, a gente se encontrava muito no circuito musical de Santos, ali nas casas de show e tudo mais. Com um andar da carruagem, cada um optou por uma escolha de vida, os outros dois integrantes que faziam parte da banda inicialmente saíram, e aí a gente convidou o Pedro, depois convidou o Gui pra entrar na banda, que a banda deles coincidentemente também se desfez nesse mesmo período, e aí a gente resolveu unir quem queria fazer a coisa de uma forma um pouco mais profissional e séria, e tocar daí pra frente. Aí nós estamos juntos desde 2010, 2011, nessa formação. Eu componho as músicas, levo pra sala de ensaio, eu costumo falar, a gente bota a película da Zimbra assim, porque era até um papo que a gente tava tendo outro dia, é muito louco eu levar uma coisa de casa que tá só na minha cabeça, chegar dentro da sala de ensaio, e mais três cabeças diferentes da minha, pensar a música de uma forma diferente. Eu acho que isso é o lance de ter uma banda, de enriquecer um processo de produção de uma música. E aí funciona dessa maneira, eu componho em casa, voz e violão assim, levo pra dentro do estúdio, lá a gente já se entende bem o que cada um gosta de fazer e tal, os espaços que não deixa pro outro entrar assim, com uma linha de baixo, aí às vezes ele deixa um espaço que ele sabe que o Victor vai entrar com uma linha de guitarra, enfim, e aí daí a gente vai fazendo a produção das músicas dentro da sala de ensaio mesmo, depois a gente pega pra gravar, chama os dois loucos aí, a metaleira que toca com a gente, é esse o processo que... Esse disco é o nosso segundo disco oficial, assim né, um CD cheio, a gente lançou, a banda tem uma demo de 2010, aí tem, a gente lançou um EP em 2012, lançamos o disco em 2013 ou 14, e lançamos agora, lançamos um EP e lançamos agora o Azura. Nossos planos agora são tocar pelo Brasil inteiro, trabalhar assim, da forma com a experiência que a gente já juntou dos outros anos, das coisas que a gente aprendeu viajando e tendo contato com outros músicos, produtores. A expectativa agora é sair tocando por aí e mostrando o som pra galera. A gente ficar rico. A gente ficar rico, a gente ter essa numa mão de dinheiro. Não sabia que era aqui, e aí quando o Lâmpada, os Mike falaram que o Lâmpada tinha tocado no assunto e tudo mais, aí a gente falou, putz, irado cara, e quando eu cheguei aqui que eu vi como que é. E era um programa que a gente já via pela internet, a gente viu as edições do Vivendo do Osso, da Escarenha, e a gente pensou, mano, como é que faz pra tocar lá, tá ligado? É muito louco, porque é no estádio do Morumbi. É, exato. A gente divulgou isso, mas é muito louco que é no estádio do Morumbi, senta no Morumbi e tal, e é tipo um camarote, é insano. E aí quando rolou o comitê, a gente ficou super animado, velho, super feliz. Além de ser um puta material, ter um puta som aqui, equipamento e tal, é mais um passo na nossa carreira, assim, né? Mais uma coisa que a gente fez aí na vida da Zimbra, muito massa. Todas as nossas redes sociais que a galera procurar, é só digitar lá a rede social barra Banda Zimbra que vocês vão encontrar todos os nossos materiais aí. Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, Twitter, o que mais? Tinder, a molecada tá aí, presente. www.bandazimbra.com, lá tem agenda de show, foto, vídeo, música, download, tudo pra molecada conferir. Tchau, tchau, tchau.